Eita, mundos sem fronteiras! Se a expressão de nossa gente está cada vez mais global, isso se deve ao protagonismo proporcionado pelo conhecimento, pela ciência, inovação e tecnologia. Em um ambiente de conectividade, que é a base para a formação de pessoas qualificadas, preparadas para as oportunidades e para os desafios globais de um novo mundo que já vive no futuro. E é com esse futuro que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sempre sonhou e se preparou. Há mais de seis décadas, a UFMS acompanha as tendências e supre as novas demandas profissionais e científicas com base no acolhimento, inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Sempre! Por isso, somos uma das universidades brasileiras mais inclusivas e líder internacional em sustentabilidade. Uma universidade enraizada nos principais biomas do planeta, a UFMS é naturalmente vocacionada para a biodiversidade e a bioeconomia. Nossa família UFMS tem crescido ano após ano. Temos mais estudantes matriculados, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Estamos conectando e acolhendo o país e o mundo para novos desafios, direto do coração do Brasil. A UFMS se destaca na produção científica em nível nacional e internacional e no fomento da extensão, da cultura, do esporte e do espírito empreendedor. É uma universidade verde e sustentável e a única do estado de Mato Grosso do Sul a figurar entre as melhores universidades do mundo, segundo o Times Higher Education. Referência na evolução acadêmica de estudantes e pesquisadores, a UFMS oferece cursos de graduação, de especialização e de mestrado e doutorado em todas as áreas, além das residências médica e multiprofissional, distribuídos em uma estrutura de ponta da UFMS, em municípios estrategicamente localizados, em polos de educação digital e nas bases de pesquisa em Bonito e no Pantanal. De maneira presencial ou à distância, a UFMS inclui pessoas nos caminhos do conhecimento e da inovação, forma profissionais mais que bem preparados, prontos para as transformações e novos sonhos que continuarão vindo pela frente. Gente engajada, com mente aberta e coração pulsante, para conectar o centro-oeste brasileiro às artérias do desenvolvimento do Brasil e do mundo. Com muito orgulho, somos UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do nosso mundo para o mundo todo.